Fala aí galera, hoje dando uma conferida aqui em Sonic Origins no Playstation 5. Estou aqui com o jogo que a SEGA me enviou, então nós temos aqui o Sonic 1, temos o Sonic CD, temos o Sonic 2, o Sonic 3 e o Knuckles. Tem um modo história missão e um modo museu, cara. Vamos jogar esse modo história para ver como é que é. Porque eu acho que esse aqui é o tudo misturado, tudo junto. Então agradeço ao pessoal da SEGA por enviar aí o Gamer. Olha que da horinha! Então, bem-vindo ao Sonic the Hedgehog. Ok. Nossa, meu Deus do céu. Ah, eu morri? Como assim? Nossa, meu Deus do céu. Olha que maravilha isso aqui, cara. A primeira vez que eu joguei esse jogo foi no Master System, cara. Meu primo tinha um Master System que tinha o Sonic 1 na memória. Então não tinha fita. Você ligava o Master System e já rodava o Sonic, já. Oito bitão, mano. Oito bitão. Nossa. Vamos correr que nem um louco. Ah, não. Esqueci o especial. Cai ali. Não, cai ali. Ah, droga. Passei no Atom. Ah, meu Deus. Que delícia. Então essa coletânea aí está disponível no Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series XS, Switch, PC, geladeira, ar-condicionado. Está disponível em qualquer lugar que você quiser, cara. Só procurar aí. E para as crianças que nunca jogaram, é uma boa diversão. Para as crianças que viram Sonic pela primeira vez por causa do filme, seria legal mostrar esse jogo para elas. Ele está cheio de coisa secreta. Ah, eu estava quase... Nossa, eu não consegui pular rápido. Nossa, meu Deus. Ah, errei de novo. Não, não, Sonic, não. Caramba, estou deixando a argolona para trás. Para trás a argolona. Meu Deus. Nossa, faz muito tempo que eu não jogo, cara. Pã, 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 pã. Ah, meu Deus. Não, morri. Pã, 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 pã. É legal. Eu acho que é infinito. Será as vidas? Porque eu não vi nenhuma vida ali. Vou empolgar isso aqui, que é minha proteção divina. Depois das... Ah, o camaleão ali, safado. Passa. O jogo é muito rápido, cara. Vêêêêêê. Voltei para cá. Nesse aqui ele já faz o bagulhinho do... já! Ah meu Deus, quase pisei no espinho! Chupa isso aí, bora! Esta música é muito mais clássica! Cega, pelo amor de Deus, não caga aqueles Sonic Frontiers lá! Esse é o mundo aberto do Sonic! Que maravilha! Agora é o Robotnik já? Olha lá este! Crianças, esse aí não é o Jim Carrey, tá? Peraí, vamos lá! O único problema do Jim Carrey do Robotnik, o Robotnik dele, é que ele não é gordo, mano! O Robotnik é esse simpático cientista maluco que é meio gordinho! Deixaram o Jim Carrey careca e deixaram ele com o bigodão, mas... Mas não deixaram do jeito original! Ah é, mas ele tem essa navezinha no filme, né? É bom, é um pouco mais moderna, né? Mas vamos salvar os bichinhos! É, salvei os bichos da floresta! A história do Sonic é que o Dr. Robotnik rouba todos os bichinhos para ele. Ele captura para transformar todo mundo em máquina e o Sonic tem que salvar os bichinhos. Marble Zone! Nossa! Meu Deus do céu! Acho que todas as músicas do Sonic estão infundidas na cabeça das pessoas velhas, né? Essas músicas aqui são... parece terapia, tá ligado? Ah, e vale a pena lembrar que eles refizeram esses jogos com a jogabilidade do Sonic Mania, tá? Sonic Mania eu fiz até série do jogo e tal, porque eram várias novas fases do Sonic, né? E todos os três jogos que vocês estão vendo aqui foram refeitos na... na engine do Sonic Mania. Por isso que está parecendo um pouco mais novo. Porque se você pegar o antigão mesmo, ele é um pouco diferente. O gameplay não é assim. O negócio é correr com o Sonic Mania, eu estou sendo Sonic cauteloso para não cair e não morrer. Desce aí, mano! Desce aí, mano! Oh, meu Deus! Ah, não! Não, 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 não! Ah, meu Deus! Corram! Corram todos! Corram todos! Passei o primeiro uento! Nossa, faz muito tempo que eu não jogo mesmo isso aqui, cara. O último Sonic que eu acho que eu joguei foi o Sonic Mania, mas... faz tempo já também, né? Faz uns anos aí, cara. Mas eu acho muito da hora esse tipo de coletânea. Agora, se vale o preço, se vale a pena comprar, aí é só se você gostar muito mesmo. Está querendo reviver essas aventuras. E o atrativo é que está totalmente refeito no bagulho do Sonic Mania. Nossa, aqui tem que correr que nem um louco. Ah, está vindo fogo! Lá vem o fogo! Lá vem o fogo! Não! Sonicão! Sonicão! O esquema do Sonic é você ter pelo menos uma argola. Porque se você tiver uma argola, você consegue sobreviver. uma argola. Mas aqui acho que já não tem mais problema. Ou você tem uma dessas bolas azuis aí. Ae! Nossa! Meu Deus! Que gráficos maravilhosos! Ah, é aqui que eu já não lembro muito bem. Acho que é para cá. Eu estou achando que esse modo história que eu cliquei, ele joga os três jogos em seguidas. Vou ver. Ah, não! Fui queimado! Fui queimado! Mas a música também está em uma remasterizada boa. Ah, não Não Não! Pera aí Não! 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 Eu quero saber o que são aquelas moedas ali embaixo que eu não peguei nenhuma ainda Ops Olha lá! Achei uns 10 mil ali Acho que agora na terceira parte tem o chefão Ah, eu peguei uma moeda Para que serve aquela moeda? Eu não faço ideia Uh! Uh! Ah, não! Não! Ah, droga! É muito legal quando você sabe quando você vai se ferrar, tá ligado? Ah, droga! Ah, não! Peguei ainda Ah, droga! Nice! Demoração Não! Vamos lá! Sonic! O cara super rápido! Ai merda, pera aí. Nossa, errei! Ah, eu bati e vou morrer agora aqui, né? Ah, não! Pera aí, deixa eu ver se tem onda. Pode ser que tenha... Haha, isso vocês não esperavam, né? Ah, não, vagabundo! É o que eu falei, mantém uma argolinha que você... um anelzinho que você sobrevive. Ah, errei de novo! Puta, era para ir na segunda, mano. Está bem? Estou gravando isso na segunda. Um dia ótimo para gravar. Vamos lá, vagabundo! Ei, rapaz! Eu acho que o primeiro é para... se a gente quiser ser para a esquerda. Ali, né? Nossa, depois de meia hora eu consegui passar. E morri. Essa aqui é a parte legal, né? Depois de meia hora eu consegui e morreu. Ah merda! Merda! Não! Ih, cadê as arelas? Estou sem... estou sem... Estou sem os Rangs! Rangs! Nossa, só vou pelo gongo. Se eu morresse ali eu ia ter que voltar lá no começo. Ah, e se as coisas te esmagarem, não tem aureola não. Você morre. Eu só não sei para onde a gente tem que ir aqui com isso aqui, mas... Acho que era só isso. Tchau, 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 tchau. Não, não! Vamos ver se a gente consegue vir para cá... Ah, não! Meu Deus! Não! Eu perdi minhas moedas! Nossa, peguei uma moeda no grito ali. Eu acredito que ia vir para cá. Eu estou indo errado. Espera aí. Eu estou indo errado. Ah! Tudo bem. Vamos lá. Tem que terminar isso aqui. Aparentemente não tem vida nesse modo história. Então você consegue jogar mais de boa. Eu pensei que ia ter alguma coisa separada, mas não. Acho que aqui é para você jogar todas as coisas. Não, não. Eu não tenho... Sabe o jogo do Sonic que eu estava com vontade de jogar? O Sonic Pinball mano! Aquele jogo era mó difícil, mas era mó legal. Não! Tá, era por aqui, eu tenho que ver o que eu estou fazendo de errado. Eu fiquei perdido ali por um tempinho. Ah, droga, foi aqui que eu errei. Eu tinha que ter continuado caindo para lá. Ai, merda! Só uma, só uma! Obrigado! Vamos lá meu, vamos lá, você consegue! Ou não né? Ou sim! Só tem que ir com mais calma aqui, mano. Ah, foi aqui que eu errei. Eu caí lá embaixo e voltei. Era aqui. Só que aqui vai ter o chefão direto, será? Ah, vagabundo! Matarão, cretino! Ah não, tem um... Puta, agora tem o Robotnik aqui com... Bagulho de fogo, não! Dá para dar dois hits nele. Ah, já matei já. Ah, ele nem faz a... Ah, é. Herói Novato! Derrotei 50 inimigos. É isso aí. Bom, e aí continua, tal. Ah... O menu ali só para ver algumas coisas. Então esse é o modo história que eu acho que é mais fácil, né? Tem um museu aqui. Ó, vamos entrar no Sonic Knuckles clássico. Porque aí a gente tem a... Porque assim, tem esse modo que é feito no Sonic Mania e tem esse modo clássico, né? Eu espero que seja isso. Olha o Robotnik, a esmeralda do caos. This is the way. Bom, ali é... Ah, ele está falando do Sonic... O Robotnik vai convencer o Knuckles de pegar o Sonic. Cega! É isso aí, mano. É isso que eu queria ver. Aí, agora sim, mano. A gente está falando de um bagulho... Loucão. Eu posso... Vamos jogar com o Knuckles. Olha lá. Nossa... Meu Deus! Essa aqui é das antigas mesmo. Então tem um modo normal com o Sonic Mania e tem um modo clássico. O Knuckles é muito safado, mano. Ele voa, mano. Tudo aquilo que o Sonic... Olha lá. Ele trava na parede também, mano. This is the way. Vamos embora. Ui! É legal que, tipo, nesse Sonic já tinha umas variações muito legais, cara. Ah, ele sobe. É verdade. O Knuckles é, tipo, jogar o Sonic de hack, velho. Olha lá. Olha lá. Olha aqui. Que da hora, hein. Então, lá vem... Está pegando fogo, bicho. Está pegando fogo. Não! Queimou tudo! Melhor correr. Ah, this is the way. Vamos embora. Nossa, meu Deus. O Knuckles nem vai na tirolesa. Ele vai voando. No filme eles não fizeram ele voar, né? Ou fizeram. Eu não lembro. Eu assisti o filme faz pouco tempo. Ah, não! Não! Ah, sim! Voando. Ah, errei. Eu tinha que bater no negocinho, ó. O Knuckles foi pelo primeiro ato, hein. Passou. É da hora que o ato continua, né? Como se fosse uma fase gigante, tá ligado? Brincando com o perigo. Brincando com o perigo. Não vou esperar a plataforma nada. Vou subir aqui. Ah, esse aí eu acho que se você batesse ele soltava um bagulho de raio, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, eita porra. Chega, senão vou ficar louco aqui. Nossa, meu Deus. Vamos jogar só esse ato aqui para vocês verem. O Knuckles. Depois eu jogo uma com o Tails. Ai, meu Deus. Eu vou ver se dá para entrar no segundo jogo e já jogar com o Tails. Ah, meu Deus. Ah, não! Eu morri. Uau, uau, uau. A ilha dos anjos aqui, pelo amor de Deus, hein. É, só que nesse modo clássico tem as vidas. Então, tipo, perdeu as vidas é game over, filhão. Começa lá do começo. Não, espera aí. Vamos pegar outro. Tá, eu acho que ele traz a batalha para cá, né? Ah, é. Conseguei. Derrotou o meu segundo. Ah, meu Deus. Aê, salvamos! Aí, se você bater sem argolas, sem rings... Bom, já que terminamos, né? Já fomos para o... Deixa eu ver aqui na tela principal. Deixa eu ver o... O Sonic 2. É, vamos lá. Esse aqui que é o... Nossa, meu Deus. Sega! Deixa eu ver se tem o... Nossa, esse também é, tipo... É, só que eu não lembro se dá para escolher o Tails. Ah, dá sim. Vamos escolher o Tails. Pim, pé! Nossa, meu Deus do céu. E olha como era o segundo jogo. Comparando com aquele que eu acabei de jogar. Aquele que eu acabei de jogar era muito mais moderno, tal. Esse aqui era bem mais simplão, velho. E o Tails, a única coisa que ele... Ele não tinha hack, né? Ele só voava um pouquinho, né? E se eu não me engano, a música do Tails era diferente da do Sonic. Se eu não me engano, era isso aqui. Olha uma coisa secreta aqui. Olha, peguei uma vida. Deixa eu ver se eu era sem... Ah lá... Tadadadam... Você pega sem... Moedinhas, você... Ganha uma vida. Nos primeiros fases, você tinha que farmar a vida. A gente chega no Robotini aqui. Então, mano, para quem quiser jogar os antigos, cara... Tanto no modo clássico quanto no modo Sonic Mania, eu acho que vale muito a pena mesmo. E é bom que está em todas as plataformas, né? Você pode jogar até no... 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 No Tesla. Sei lá onde é que eles colocaram esse jogo. Opa! Lá vem o... Lá vem o Robotnik, hein? Ah não! Bate na mãe, ô cretino! Miles... Tails... Ah... Agora eu peguei o troféu de jogar com Miles. Não! No Jesse! E é isso aí! Uuuhhhhhhhhh! Tá, então, passamos aí e o Tails está cansando. E a gente já começa a Chemical Plant e é isso aí, então, galera. Então, o... Opa, não! O Sonic Oranges. Tá, peraí. Deixa eu voltar para o menu que eu fiz errado. Não, as músicas eram iguais. Estou tentando lembrar se era isso ou não. Então, o Sonic Oranges, então, tem o Sonic 1, modo aniversário e modo clássico. O modo aniversário é refeito na Engine do Sonic Mania. Temos aqui o Sonic CD. Temos aqui o Sonic 2. O Sonic 3 é Knuckles. E também temos o modo história, que é tipo, vai devagarinho, vai jogando todos os jogos, sem vida, sem nada. Tem esse modo missão aqui, que também acho que ele dá alguns objetivos para você fazer, ó. E tem todos os quatro jogos. São quatro jogos do Sonic. E tem esse modo museu aqui, que eu acho que deve ser as ilustrações, os coisinhas. E acho que todas as caixas dos jogos antigos, ó. O pessoal mais velho vai lembrar disso aqui, ó. Nossa, Mega Drive. Caixa japonesa. A gente sabe que nos Estados Unidos se chamava Sega Genesis, né? No Japão que chamava Mega Drive. E no Brasil a gente pegou o nome Mega Drive, mas o pessoal lá nos Estados Unidos conhece o Mega Drive como Sega Genesis. O console, né? E é isso então, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o gameplay. O jogo chega nessa semana aí, para todas as plataformas. Um abração para todo mundo. E muito nostálgico. Valeu. Falou, fui.